Este vlog era para ser um vlog diferente. Eu não sou de ferro, eu sou mãe e fico inteiro de dois bebês. O Miguel acabou de chegar com as compras para ver o que é que ele comprou. Mas isto é a altura de irmos desmanchar a arte. Nathalie! O Mateus perguntou de uma partida que foi despejar praticamente um frasco inteiro de shampoo. Fomos à Vorden e recomendaram-nos isto. Eu gosto de mascarar aquilo que na verdade não é. Olá! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de ir às compras, desmancharar o Natal, dar o jeito aqui em casa e ainda tentar gravar um vídeo para que saia na próxima semana. Vou começar o dia por tomar o meu pequeno almoço porque estou cheia de fome. Vou comer ovos com café. Quer dizer, vou comer ovos mexidos, torrada e café. Nós aqui em casa andamos a mudar a nossa alimentação aos poucos porque depois, se for tudo de uma vez, acontece como tem acontecido nas outras vezes. A gente perde muito rápido o entusiasmo para mudar a nossa alimentação. Os meninos também já acordaram. De certeza que eles também vão querer petiscar o meu pequeno almoço apesar de já terem bebido o leite deles. Se inscreva no canal e ative os nossos amigos. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Este vlog era para ser um vlog diferente. Aquilo que aconteceu foi que eu fui fazer o almoço, estive a despachar as coisas aqui em casa, estive a pôr mais roupa a secar, almoçámos e depois do almoço, como sempre, vamos pôr os miúdos a dormir. Quer dizer, neste caso sou eu. Eu hoje até preferia que o Miguel tivesse ido porque depois acabo por adormecer. Ando mesmo muito cansada e em qualquer coisa eu adormeço. E eu já sabia que ia adormecer. São seis horas. Os miúdos estão a dormir. Eles foram dormir mais tarde. E eu também acabei por acordar há bocado. E tive que dizer ao Miguel para ir às compras porque está um temporal tão grande e estou super quente. Ainda nem sequer tirei o pijama hoje. Olha, pronto. Esta é a minha realidade e as coisas são como elas são. Estou com ligeiramente dor de cabeça. Acho que vou tomar qualquer coisa para passar. Entretanto, o Miguel foi ao supermercado. Eu já tinha feito a lista de compras há bocado. E acrescentei mais algumas coisas agora enquanto estava a falar com ele do que era preciso aqui para casa. E eu ainda queria não desmanchar a árvore natal e isso tudo. Enquanto os miúdos não acordam, descansar mais um bocado na minha cabeça porque tem sido muitos processos aqui em casa. E muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sou de ferro e sou mãe o tempo inteiro de dois bebés. Às vezes não tiro tempo para mim e às vezes preciso. E eu acho que vocês compreendem. Este vlog não era para ser assim secante, talvez. Vocês gostavam de ver uma coisa mais dinâmica. Mas a verdade é que é o que é. Vou então descansar mais um bocado. Eu queria ir beber um café para ver se me animo mais um bocado. Entretanto, hoje não vos tinha dito. Foi dia de trocar o meu paralho. Já se nota uma diferença enorme. É nos dentes. Eu acho que o meu sorriso está a ficar muito giro. Estamos a trocar alinhadores de 10 em 10 dias. E no final do mês eu vou lá para ver como é que isto está. E nessa altura eu vou ter que desbastar alguns dentes. Eu estou com medo dessa parte porque eu estou com medo de ficar com sensibilidade no dente. Quando ele voltar eu mostro-vos as cobras. Miguel acabou de chegar com as compras e vamos ver o que é que ele comprou. O que é que ele está com medo? A gente está fazendo um bumbum. Tem um bumbum. O que é que ele está com medo? Minha vida! Minha vida! Na cabeça sai com coisas. Eu tive a ver o tergente, aquele tergente sai mais barato. Qual tergente? Aquele limão. Gastaste quanto? Trouxe dois destes, iogurte. Para mim? 65. Isto foi a única carne que tu trouxeste, não é? Sim, pode ser esta. Às vezes comprar flocos é mais barato? Não, não, não. É tudo caro. Está tudo caro? Ok, este terá 400 gramas. Dá para fazer um bolo de banana, aquele que eu quero experimentar. Este está mais barato que o outro? Sim. Como assim? Como assim? Tu achas que estás a fazer mal as contas? Não estou nada. Este terá 150 gramas. O bolso é R$3,99. Espera aí. É R$1,19. Isto cada coisa é R$1,19? Três cabeças de alho eu trago a 90 cm. Pois é, mas aqui estavam todas podras. Ah, ok. Pronto. Dois saquinhos com cabeças de alho. O meu café. Dois potes de iogurte de... Será que está a ter ali? Que é com pedacinhos de chocolate que o Miguel gosta de tomar qualquer almoço. Maçã a 1,66. Brócolos. Brócolos a 1,75. Quantos brócolos trouxeste? Três. Três. Brócolos. Cebolas. Deixa-me ver quanto é que ele estava ao peso. Os brócolos têm estado super caros. Ah, 1,99 só. Está muito bom o preço. Cebola. Costuma estar a 99 cm o kg. Deu 1,23. Este é o meu preço. 1,9, não é? Sim. Rol de cozinha. Muitas bananas. Estavam a 1,9 no mesmo kg. Não baixou o preço. A 1,98. Massa. Que custa estava a massa? Está a 99. Maçã reinetas. 1,61. Este é ovo que nós mais gostamos. Que é sangrainha. Ela é super crocante. Só que custa 2 euros e tal. 500 gramas. Depois a minha mãe amanhã vem cá e nós trouxemos coisas tipo para o lanche. Quer dizer, o Miguel trouxe as coisas para o lanche. Turresmos. Deu 2,70. Fiambre. 1,53. O queijo limiano fatiado. 5,5. Ovos. Porque eu ando a comer muitos ovos agora ao pequeno almoço. O papel higiênico. O papel higiênico agora estava a 1,99. Agora já não está a 1,99. Toaditas. O vinho. Porque vem cá amanhã o meu avô e o Miguel gostam muito de ver este vinho. Vocês já estão acostumados aqui a ver. Que é vinho branco. Custa quase 7 euros. Já chega a 7 euros. Uma embalagem de leite. E o leite agora estava a 83 cêntimos. Alface. O pão que eu costumo fazer ao pequeno almoço. Em torrada, que é mais pequenininho que o normal. E cenouras. Então, já jantámos e chegou a altura de irmos desmanchar a árvore de Natale. Acabou. Vamos desmanchar a árvore de Natale? Sim. Sim. Vamos. Chama o pai. Acabou este cantinho. Cantinho da nossa árvore de Natale. Na verdade, ela à noite não fica acesa porque nós não conseguimos depois acender aquela luz ali atrás. Só depois quando vamos dormir naquela fica a noite toda acesa. No final do ano já vai estar no outro sítio. E pronto, a decoração já não está a mesma porque entretanto os miúdos já andaram aqui a mexer todos os dias. Eu até tinha bolas nos cestos da roupa. Que eles tiravam daqui e põem no cesto da roupa. Música Olha, o pai vai tirar as luzes do Natale. Música 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 O que é que aconteceu com o teu cabelo? Tudo cheio de coisas árvores de Natal Ai, o teu cabelo Olha, Bia, mostra lá o teu cabelo Como ele está grande Deixa eu ver o teu cabelo Deixa eu ver o teu cabelo E para mim? E para mim? Queres? Quero Obrigada E uns, três Hoje é o dia seguinte E ontem não gravei mais nada Porque depois de termos gravado E desmontado a árvore de Natal A minha mãe está cá em casa Por ser que vocês devem estar a ouvir ela falar O Mateus pregou-nos uma partida Que foi despejar Praticamente um frasco inteiro de xampão Dá para ouvir em cima da nossa cama Então ficámos super chateados E depois tentámos colocar eles para dormir E isso assim E depois já não dei para gravar mais nada Até porque, sinceramente, vocês viram Não estava assim numa vibe tão boa E hoje já tomei um banho Já fiz uma skin care E já estou bem melhor Entretanto, a nossa internet está E não conseguimos encontrar solução para a nossa internet estar a variar Temos um aparelho que apanha a internet lá de baixo E vamos tentar colocar lá em baixo Para mandar a net para cima E vou fazer isso agora O meu avô está lá em baixo A colocar fios na nossa nova casa Depois eu vou fazer um vídeo Vou tentar fazer um vídeo hoje A explicar tudo E então já está a passar fios de eletricidade Porque, entretanto, depois O pedreiro foi de férias E deve voltar, entretanto Esta semana que vem Ou para outra ainda Que ele não sabia se ia tirar duas ou três semanas de férias Vou lá abaixo ver se há alguma tomada Em que eu possa colocar já o aparelho da net Porque eu não consigo carregar vídeos Eu estou, tipo, um dia inteiro A tentar ligar a net com o computador E não consigo Às vezes alto, às vezes não dá Demora tempo Às vezes depois tenho que remover o vídeo E colocar o vídeo outra vez Já fui à mel trocar o aparelho Não sabemos se é do aparelho Em princípio o aparelho não é Porque o aparelho é novo Nós temos aquele aparelho também Que capta a net lá de baixo E também é novo Nós comprámos novo Temos uma pen no computador E também é nova Portanto, não justifica A única coisa que De outra vez disseram Que realmente o sinal Não estava a chegar ao putter Como deve ser Mas com o aparelho novo Supostamente eu estava a chegar Mas se calhar Também nem está a chegar ainda Como deve ser Então vamos experimentar assim Porque até net No meu telomóvel Não está a funcionar Então vocês estão a ver Estou a gastar dados móveis Já atingi quase o limite E quase não consigo publicar coisas É muito difícil É muito estressante Porque em vez de eu fazer uma coisa Em um minuto Tenho que fazer tipo Em duas ou três horas É super estressante E pronto A minha mãe Também vem cá almoçar E o meu avô E já falo com vocês Daqui a bocado Vou ver o que é que eles estão a fazer Lá em baixo E aí E aí E aí E aí Acabámos de chegar Da Borten Eu gravei Quando estava a tentar Falar com a Mel E a Mel Diz que os sinais Estão excelentes No início realmente Estava erro De informação De velocidade Não sei o que Eles ajustaram A internet Continuou a piorar Eu resolvi pesquisar À internet Pessoas que percebam Do assunto Aqui, aqui Para as meninas verem Aqui Olha ali Olha Olha ali tu E acho que nós precisávamos De um roteador Ou roteador Uma coisa assim Fomos à Borten E recomendaram-nos Isto Por isso Vamos agora testar É tipo um router Que tem que se ligar um cabo Que supostamente Espalha a internet De baixo Para cima Vamos testar Eu não vos disse Mas este router Eu comprei o Navorten Por 21€ Se no caso deste Se não funcionar Vamos ter que comprar Aqueles que São várias peças Para encaixar Ao longo da casa Para que haja Uma corrente De energia De internet Interligada Do que Haja cortes E depois aí Realmente Há quebras Foi isso Que nos foi explicado E se este não funcionar Vamos ter que ir à procura De uma coisa mais cara Mas só para vocês Terem noção Se vocês tiverem Passar pelo mesmo Um router Outra divisão Da casa Capta muito melhor Internet Do que Um repetidor Porque o repetidor Basicamente Aquilo que ele vai fazer É repetir o sinal Se o sinal Não for o suficiente Também vai repetir Sinal insuficiente Pelos vistos O router Funciona Só que o router No computador Foi abaixo Várias vezes A internet Mas nós tínhamos O tal repetidor De sinal Que nós colocamos Aqui embaixo Ao pé do computador Para já Para já Está a funcionar Não sabemos Se vai durar Muito mais tempo Esperemos que sim Porque o router Está na sala Tivemos que passar O router mais para baixo Tipo ao pé do chão Que é para conseguir Sinal mesmo lá de baixo Porque ele estava no ar E também não estava a dar E só no que consegui perceber Se é Wi-Fi Porque é que é preciso Um cabo para ligar Supostamente se é Wi-Fi O próprio router Vai apanhar Nunca percebo muito bem isso Mas pronto Temos o repetidor Então de sinal Aqui no computador Porque o principal Era o computador Porque no telemóvel Está super rápido E está tudo ok O problema mesmo Era a rede cair Quando estávamos A trabalhar no computador E pronto A saga da internet Acho que vai parar por aqui Espero muito que vocês Tenham gostado De nos acompanhar Em mais um vlog Eu já estou Um bocadinho mais animada Eu tento sempre Ser transparente E passar Mesmo a realidade Aquilo que se está a passar Não gosto de Mascarar Aquilo que Na verdade Não é E eu pretendo Continuar A ser Que seja sempre assim Acho que acima de tudo Eu que gosto De acompanhar youtubers Eu gosto que elas Sejam sempre sinceras Porque na verdade Nós temos sempre Uma vida que não é Cor-de-rosa Como muitas vezes Mascaram nas redes sociais E às vezes Eu sinceramente tenho medo De ser mal interpretada Com as coisas que eu mostro Pode passar uma imagem Em que eu estou desleixada Em que eu estou Mais depressiva A verdade é Que o cansaço Chega a todos E só quem é mãe A tempo inteiro É que sabe Muitas vezes percebo Que há vídeos Que eu sou mais Realista E perco subscritores Somos poucos Mas somos bons Se eu alguma vez Não passar a verdade É melhor Terminar com o YouTube Para mim não faz sentido Continuar E mascarar uma vida Que eu não tenho Não se esqueçam então De subscrever o canal Temos muito mais vídeos Acho que agora Com a internet estável Eu vou conseguir Trabalhar no computador Muito mais rápido Muito mais eficaz Estar a trabalhar Num computador Em que a internet Estava sempre a ir abaixo E eu preciso de ir Várias vezes à internet Além de editar um vídeo E além de carregar o vídeo Que eu podia carregar Tipo em 2, 3 minutos Eu não conseguia fazê-lo Acho que agora As coisas vão Entrar no eixo Espero muito que vocês Fiquem nesse lado comigo Um grande beijo E até à próxima Tchau, tchau